E agora nós vamos saber como está a movimentação ao vivo na rede Super Mufato, uma das redes mais tradicionais da América Latina e que realiza também esse dia especial. Luciane Mezac está na loja da Duque de Caxias e tem mais informações. Bem, sobre a relevância da escolha dessa loja para ser o nosso exemplo, eu acho que dispensa a qualquer coisa, né Luciane, pela quantidade de lojas, quantidade de funcionários e lógico também, quantidade de produtos, né? Mais de 30, 40 mil produtos numa loja como essa. Fala para mim aí Luciane, como é que está o clima? O povo está comprando, está aproveitando esses descontos e como está principalmente esses descontos, Luciane? É no duro? É real mesmo ou não? Olha Diogo, foi a primeira coisa que eu perguntei aqui para o gerente, se é Black Friday de verdade, se não é Black Enganação ou então tudo pela metade do dobro do preço, não tem essa brincadeirinha? Perguntei se era sério, ele me garantiu que é desconto de verdade. São mais de mil itens em promoção hoje na Black. Inclusive a gente está aqui nesse setor bastante movimentado, tem bastante consumidor, viu Diogo? Aqui a gente vê as TVs, nós estamos no setor de eletroeletrônicos, mas me disseram que não é só aqui que tem desconto da Black não. Sobre esse assunto a gente conversa agora ao vivo com Ronaldo César dos Santos, que é o gerente aqui da loja. Ronaldo, conta para a gente, verdade que tem promoção em todos os setores da loja mesmo? Boa tarde Luciane, verdade mesmo, aqui a Black é de verdade. É o seguinte, no setor de adega eu tenho vinhos nacionais importados com 60% de desconto na segunda unidade. No setor de bebê, o setor de fralda, a fralda com 50% de desconto na segunda unidade. Todas as fraldas, e não subimos o preço, né? É o preço que mantém que nós trabalhamos no decorrer dos dias mesmo. E prazo, né? Prazo diferenciado, né? No eletro você pode comprar em até 36 vezes no cartão Mufato Cetelém com parcelas fixas, ou em 15 vezes sem juros no nosso cartão, no cartão digital nosso. E o consumidor realmente vai encontrar aí produtos em promoção em todos os setores da loja? Todos os setores temos produtos com desconto. Temos café, molho, biscoito, na parte do açougue, na parte da nossa confeitaria, na parte de padaria, é a loja inteira. Vocês já conseguiram sentir, claro, pelo período da manhã, O que mais tem sido procurado nessa Black? Ah, geralmente o que procura muito é eletro, né? Eletro eletrônico, né? A linha de celulares, TV e também bebidas, né? Que a bebida 60% de desconto na segunda unidade é muito barato, né? O uísque, né? Quem quiser conferir, de repente está trabalhando, não consegue ainda. Agora, neste exato momento, até que horas é possível conferir aí essas novidades? É, hoje nós vamos estar atendendo até as 23 horas. E estoque? Tem produto estoque? Ou tipo, vocês colocaram um produto lá em liquidação só? Não, temos estoque. Temos estoque e bastante estoque. Ou seja, realmente é para o consumidor aproveitar e com preços realmente aí abaixo do preço. Luciano? Isso mesmo. O cliente chegar aqui às 22 horas, 23 horas, vai ter produto. Oi, Diogo. Estou te ouvindo. Eu quero saber o seguinte, eu vou pagar menos, eu vou ter direito ao selinho mesmo pagando menos ou não vou ter direito ao selinho pagando menos? Ah, tá. O Diogo faz uma pergunta. Bom, a rede está com a promoção dos selinhos. A grande dúvida é, comprando hoje com desconto, ganha selinho também? Mesma coisa, ganha selinho também. A cada 20 reais? A cada 20 reais em compra você adquire um selinho. Então pode ver o computador aí para mim. Pegar as facas, né? Então, Diogo. Eu quero o notebook. Já pode, ó. Você pode comprar o computador ou dar vários selinhos, hein? É lógico. Separa o notebook. Fala para o Ronaldo aí. Eu quero o notebook aí do elétrico. Deixe separado. O notebook bom, bom para eu trabalhar aqui. Vou lá no Mufato comprar hoje. Vou ainda ganhar o selinho, vou ganhar umas quatro facas. Vou deixar reservado, então, Diogo. Tá bom, vou deixar. Mas você paga, tá? Não, eu pago, eu pago, eu pago, eu pago. 36 vezes no cartão Mufato, no clube Fato ainda, com selinho. Quem que não paga? É isso, Luciane? É isso aí, vou deixar reservado aqui. Se você quiser dividir os selinhos comigo também, eu agradeço, viu, Diogo? Ah, tá. Pagar você não quer, mas os selinhos você quer, né? Daí não vai ter como. Obrigado, viu, Luciane? Obrigado, obrigado. Obrigado. A gente pode negociar depois. Um abraço. Abraço para o Ronaldo aí e toda a equipe do Mufato e todas as lojas também.